Olá gente, eu sou a doutora Priscila, dermatologista, eu atendo em São Roque, no interior de São Paulo e muitas pacientes que vão em consulta, elas me acompanham no Instagram, inclusive se você ainda não acompanha não deixe de me acompanhar por lá, tem muita dica do dia a dia pra você melhorar a qualidade do seu cabelo e da sua pele e elas veem que no dia a dia eu faço muitos procedimentos também pro cabelo um dos principais é o laser e o MMP capilar e quando elas vêm em consulta, geralmente tem essa dúvida qual que é o melhor tratamento? Quero fazer o melhor, que vai fortalecer mais ou que vai ajudar pra queda qual é o melhor tratamento? É o laser ou o MMP? Bom gente, os tratamentos, eles têm indicações diferentes, tá? Então o laser é um tratamento que muitas vezes eu utilizo mais pra desinflamar o couro cabeludo pra fortalecer, pra estimular o crescimento do fio, né? Ele tem a sua indicação, eu gosto muito de utilizar laser quando a célula tá passando por uma fase de queda mas o MMP, ele é um tratamento super efetivo, né? Mas com outros objetivos, tá? Então no MMP, muitas vezes eu consigo utilizar medicamentos Então pra aquela pessoa que tá com o fio ficando mais fininho, que tá com uma calvície, né? Ele vai ajudar mais pra essa questão do espessamento do fio Então, por isso que lá na clínica, por exemplo, eu não deixo a pessoa que me segue no Instagram marcar direto o procedimento e falar viu, ali que eu postei, que ela gostaria de fazer Ela precisa de vir numa consulta antes, que eu vou avaliar o caso dela e ver qual é o tratamento mais indicado Até mesmo falando de laser capilar, eu trabalho com vários tipos de laser, né? Então, às vezes não é aquele capacete Às vezes é um laser que a gente vai aplicar com o aparelho Então depende muito de cada caso, tá? Então laser capilar e MMP capilar são tratamentos muito efetivos Mudaram a história do tratamento capilar 10 anos atrás, quando a gente quase não fazia essas técnicas Era um resultado, hoje em dia, com esses estímulos, os resultados têm sido muito melhores Bem diferentes Mas, o primeiro passo é passar em consulta pra eu avaliar o seu caso E ver qual o tratamento mais efetivo pra você Ficou alguma dúvida? Se ficou, já sabe, né? Coloca aqui nos comentários e não deixe de se inscrever aqui no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho